As transexuais é quando nasce biologicamente um homem e se transforma, se reconhece como mulher e tem uma identidade de gênero, se vê como mulher. Elas devem usar sempre o feminino, as transexuais. A vida de uma transexual e de uma travessia no Brasil tem eixos que precisam ser visibilizados para nos darem humanidade, para ser vistas finalmente quanto pessoas humanas, levando em consideração que nós não estudamos por conta do preconceito na escola, não trabalhamos por conta do preconceito no mercado de trabalho e não temos uma família para nos apoiar quase sempre por conta do preconceito familiar. Os transexuais é o contrário, que seria, nasce biologicamente feminino e transforma para o masculino, porque se reconhece como homens. Eu acredito que ser homem transexual é você ressignificar o ser homem, porque a gente acaba quebrando essa ideia de que para ser homem necessariamente você tem que ser macho, viril, você tem que ser barbudo, cuspir no chão, tomar cerveja e comer abelha. É preciso ter mulheres transexuais e travestis vindo a falar sobre suas experiências, sobre suas vivências, sobre suas identidades para começarmos a mostrar uma nova ótica acerca do que é ser uma transexual e o que é ser uma travesti. E no caso das travestis, que também tem que usar o termo feminino da palavra, elas não se reconhecem como mulheres. Essa é a diferença. Hoje eu sou uma mulher transexual, eu me vejo uma mulher. Tenho o termo transexual, mas eu penso, para mim eu sou uma mulher. Isso independente da cirurgia. E na cirurgia não, a cirurgia é se conhece, eu sou uma travesti, não tem problema de ser chamada, eu sou uma travesti, não. Parou ali, se sentiu feliz daquela maneira. A gente tem que entender que o que você ama, o que desperta desejo, é diferente do gênero que você vive e demonstra dentro de uma sociedade. São duas coisas diferentes. Identidade de gênero e opção sexual, orientação sexual, são coisas diferentes. Elas andam perto, próximas, mas elas são diferentes. Então, como essa travesti, essa transexual está se construindo enquanto indivíduo, numa sociedade que sempre a joga para a marginalidade, levando em consideração que 90% das travestis transexuais no Brasil estão na prostituição. Elas não estão na prostituição por opção, mas porque nós, enquanto uma sociedade transfóbica, condicionamos a rua escura embaixo do poste como o único lugar que uma travesti ou uma transexual pode viver. Obrigado. 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 Obrigado.